O Deus Todo-Poderoso Ele está vindo para levantar os aleijados, para abrir os olhos nervos, abrir os ouvidos surdos, para esticar as pernas mancas e então fortalecê-las e também ele está vindo para restaurar e curar totalmente as costas fraturadas, as lesões da coluna vertebral e todas as enfermidades debaixo do sol. Este decreto que eu estou fazendo agora no Pernosso Nome de Jesus vai levantar muito mais aleijados na fração, vocês vão ver muitos aleijados levantando e andando novamente através deste país e também no exterior. Aqueles que estão sintonizados, muitos aleijados vão levantar e andar, muitos cegos vão enxergar, ouvidos surdos ouvem, muitos falam, paralíticos andam, colunas vertebrais são curadas, problemas renais restaurados, não mais diálise, Enfermidades cardíacas totalmente restaurados e corações normalizados, atividades cardiovasculares são normalizadas, aqueles com problemas de baço, câncer, leucemia, diabetes, hipertensão, Enfermidades do sangue, leucemia, mienoide, todas estas mortes no sangue, o Senhor está vindo para limpá-las pelo poder do sangue de Jesus. Estritamente baseado pela palavra que eu falei hoje, muitos aleijados vão levantar e andar novamente através de todo o mundo. Vocês que estão sintonizados, cegos vão enxergar, estudos vão ouvir, muitos vão falar, paralíticos, fraturas, joelhos fraturados, restaurados, normalizados, insaudáveis, quadris fraturados, restaurados, crianças queimadas, com queimadores, o Senhor vai curá-los miraculosamente sem nenhuma complicação da pele, o Senhor vai esticar a pele sem nenhuma complicação, o Senhor vai curar o seu povo, esta é a mensagem que o Senhor falou, esta palavra, o Senhor falou, o Senhor, Ele falou esta palavra, então que o Senhor abençoe vocês em sua jornada, em se preparar para a vinda do Messias, foi isso que o Senhor falou, na jornada, para se preparar para a vinda do Messias, obrigado. O Senhor, o Senhor!